2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7 está escrito assim Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos Muitas coisas foram escritas sobre a fé na Palavra de Deus Por exemplo, o livro de Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos É importante termos fé, pois todos os dias somos desafiados em alguma área da nossa vida As pessoas costumam falar e se apropriar da fé somente quando estão diante de grandes problemas De crises que não acabam, de enfermidades ou de tempestades que nos atingem de forma repentina Tudo isso requer que tenhamos fé Paulo escreveu aos Coríntios que havia neles uma motivação constante Mesmo que estivessem longe do lar celestial Porque a fé que eles tinham fazia com que eles tirassem os olhos das circunstâncias E continuassem acreditando em dias melhores Muitas vezes a fé que você tem será o único combustível que te fará prosseguir É importante termos fé para obtermos grandes conquistas Mas a fé também está relacionada às pequenas coisas Ela pode simplesmente nos dar força para levantarmos da cama Para começar um novo dia Ela pode ser a motivação que nos impulsiona a irmos a um culto quando não temos vontade A continuar com a árdua tarefa de prosseguirmos com o nosso casamento Ou a persistir com o nosso curso na faculdade Entre tantas outras coisas A fé que temos em Jesus não somente nos remete à salvação e à vida eterna Mas por causa dessa certeza de que um dia iremos morar no céu Ela nos dá força para continuarmos prosseguindo em nossa caminhada Basta imaginar quando Israel esteve por 40 anos no deserto Não era fácil acordar todos os dias e retomar a jornada Mas havia uma promessa Canaã os esperava Da mesma maneira somos movidos por uma promessa Sabemos que não pertencemos a este mundo Por isso pela fé podemos vencer todas as tribulações que se colocam diante de nós Sejam elas grandes ou pequenas Eu quero orar por você Senhor, aumenta a nossa fé Para que todos os dias possamos nos apropriar das pequenas ou das grandes conquistas Renova o nosso espírito E nos fortaleça Principalmente naqueles dias Em que o nosso corpo e a nossa mente Quiserem nos fazer desistir Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Alis Amém Amém.